11h20, boa tarde pra você que tá chegando agora e já se liga no recadinho de Márcia Lasmar, solta aí diretor. Amaral, joga pra mim que eu jogo pra você que tá em casa, eu tenho um recado pra você. O ano já começou faz é tempo, até o carnaval já foi embora. Daqui a pouco estamos no meio do ano e você ainda não realizou seu sonho de ter uma moto Honda com a sua Honda. Você economiza tempo no deslocamento e dinheiro com o combustível. A hora é agora, com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar sua Honda e mudar de vida. Olha só, CG150 Titan EX a partir de R$ 171 mensais, NXR 125 Bros ES a partir de R$ 167 mensais. Viu como é fácil? São parcelas que cabem no seu bolso e o melhor de tudo, você não paga juros? É muito importante comprar o seu consórcio com quem é especialista em moto. Não arrisque comprando de qualquer um por aí. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil. Conta com a credibilidade da marca Honda e entrega mais de 35 mil motos todos os meses. A próxima pode ser a sua. Tá aí ainda? Não perca tempo. Vai correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. 12h22, nesse momento você vai saber quem é o Shark. O nosso repórter Fred Rocha vai contar pra gente a história desse suspeito de homicídio. Aqui na tela. Olá, Fred. Olá, Amaral. Foi apresentado agora pela manhã aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o taxista Emanuel Pablício de Assis Jesus, de 32 anos, conhecido como Xurek. Ele é apontado de participar na morte do também taxista, Sigueru Gadelha Exachica, de 32 anos. Segundo a polícia, o crime aconteceu no dia 17 de janeiro, no bairro de São Raimundo, e foi motivado por uma briga após um acidente de trânsito. A delegada Juliana Viga contou mais detalhes deste crime. Foi uma batida de carro envolvendo uma terceira pessoa que não participou das agressões, que deixou o local depois da batida, mas que chamou os outros taxistas para dar apoio e, de repente, uma briga generalizada. Nós temos depoimentos de testemunhas que estavam no local participando até da briga como vítimas que afirmaram que o Emanuel agrediu a vítima com uma barra de ferro na cabeça. Agora a polícia segue em busca do outro suspeito também de ter participado da morte do taxista, que é o Madison Maciel dos Santos. Hoje pela manhã, a mãe do Sigueru esteve aqui na Delegacia de Homicídios e Sequestros para agradecer à polícia pela prisão deste suspeito. Ela também falou conosco. E quero falar que meu filho não tinha nada de bandido, nada de agressor. Meu filho lutava lutas marciais, meu filho viveu no Japão, meu filho viveu em Coreia, meu filho viveu em parte do mundo. E você pode perguntar para milhares e centenas de pessoas quem era a Sigueru Alfaia Sashica. E mais, o que me dói muito mais é que era um filho que cuidava de mim. Eu, Juliana Gadelha, chegando aos meus 60 anos, meu filho acordava para me fazer café, o moço era meu parceiro de vida. Eles tiraram meu parceiro de resto de vida. E eu quero que entregue os que estão fora. Eu não vou descansar. Agora, o suspeito que foi apresentado aqui na DHS será encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e a polícia segue em busca do outro que está foragido. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred, pelas informações. Quero só corrigir. Chamei de Shark, não é Shark, é Shrek. Shrek é aquele ogro verde, né? Então, é o Shrek. Ele está respondendo por homicídio. É uma história complicada. Precisa ser investigado a fundo pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A equipe do delegado Ivo Martins certamente vai chegar a um resultado nessas investigações. São 12 horas e 24 minutos. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência por ter participado da promoção do Louvarei daqui a pouco. Os telefones me pararam. Nossa equipe de produção vai ser a ligação de volta. Você ligou para a gente, daqui a pouco a produção vai ligar de volta. Cadê o telefone? Cadê o telefone? Cadê os ingressos? Cadê os ingressos? Coloca a foto do Luiz Paulo aí para mim, diretor. Coloca aí. Foto do Luiz. Está aqui os ingressos. O Luiz Paulo está fazendo aniversário. Já vai ganhar o passaporte dele para o Louvarei. Já vai ganhar o passaporte dele para o Louvarei. Vai, claro que vai. 12h25, você de casa, obrigado pela audiência. A gente se encerra essa edição do programa. Lembrando para você que outras informações acompanham logo mais no Jornal em Tempo às 18h20. Até segunda-feira, se Deus quiser. Me dá logo para cá. Vou ficar com eles. Tchau. 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 Tchau.